O FAN é fundamental para discutir a produção aqui na região sul e muito importante também para ser um fórum de discussão da produção latino-americana. Tem uma lembrança muito forte do FAN no sentido que foi aqui que se criou, foi aqui que se pensou e se levou avante a ideia de se criar a RECAM, a reunião especializada de autoridades audiovisuais do Mercosul, que aliás deveria ser sediado aqui. É uma oportunidade de encontrarnos com outros cineastas de latino-america e poder intercambiar ideias e ver que é o que estamos fazendo, que, de fato, começamos a ver muitas similitudes em relação às histórias que se querem contar e até questões estéticas. Paraguai, Brasil, todos, mais ou menos, temos os mesmos problemas quando filmar. Então também intercambiamos ideias de como produzir, como fazer com pouco dinheiro, como conseguir recursos. Fã para todos, para todos mesmo, não é só brasileiro. Fã para todos no sentido de ter um pouco de cola nessa fronteira que não existe, e a gente cola como? Cola culturalmente. Quem cola melhor? Quem é que dá ligação? Quem dá ligação é o cinema. A ideia do taller é comunicar que animar se pode animar com qualquer coisa. Não se necessita um grande estúdio, muito equipamento. Com uma ideia e uma câmera de foto é mais que suficiente. O meu trabalho é a parte de iluminação. Eu já venho trabalhando no Fã durante muito tempo. Não do início, mas há muito tempo. Antes, quando tu via que tinha uma sala pequena e que tinha pouca gente, e hoje tu tem uma sala grande com muita gente. Com 15 anos de trabalho, eu acho que o festival está bem. A gente vê, né? A gente vê pelas salas de cinema. Então pra mim foi maravilhoso. Tchau. Tchau.